Hoje o flash da Godox que eu trago para vocês é o V8602S para a câmera Sony. Esse flash speed light perfeito para você que procura qualidade e custo-benefício na hora de adquirir o flash. A Godox vem trazendo cada vez mais flashes que usam baterias recarregáveis e não é diferente com o V8602. Ele conta com uma bateria recarregável que te fornece uma eficiência energética de 860 flashes em sua carga máxima. E em carga máxima também ele tem um tempo de reciclagem de 1,5 segundos para você que precisa fazer fotos em sequência com o flash em sua potência no máximo. Suporta os principais modos de utilização como o manual, TTL e multi para fotografias em sequência, assim como acionamento por foto célula e wireless via rádio. Zoom que vai de 20 até 200 milímetros que pode ser expandido para 14 milímetros com o uso do painel deslizante. Na parte lateral do flash você encontra uma entrada USB para atualização de firmware, uma porta de sincronia de conexão com o fio e também uma para o acionamento sem fio. O que eu particularmente gosto nos flashes da Godox, seja os speedlights ou para estúdio mesmo, é a facilidade de operação. Em mais ou menos 20 minutinhos mexendo pelo flash você já começa a entender como funcionam as principais funções dele. No seu sistema de rádio flash você conta com um alcance de 100 metros e pode configurar entre 32 canais e 3 grupos. Na transmissão óptica o wireless ele te dá acesso a 4 canais e 2 grupos. Além disso ele também pode funcionar como um mestre óptico ou unidade escrava se necessário. No geral se você precisa de um speedlight de qualidade e custo-benefício vai de Godox. Inclusive temos vídeos de outros modelos também e eu vou estar deixando na descrição. Se você curtiu esse flash é só entrar no site e garantir logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.